Jogos de PS5, PS4, Xbox, Nintendo Switch, Gift Cards e vários outros itens da Cultura Geek Vocês vão encontrar na Moody Shop E com o cupom Bulldog5off Vocês vão ter aquele desconto cavalíssimo de 5% em todos os produtos da loja Links na descrição Fala galera, Bulldog Games na área trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês E hoje pra falar do novo lançamento que foi confirmado, já temos data confirmada de God of War Exatamente, estamos esperando o feito loucos do Ragnarok E enquanto não temos uma data confirmada pela própria Sony Agora obtivemos uma data de um produto também da saga God of War Que é muito importante, exato A HQ, God of War, a queda de um deus ou então o deus caído Sim senhor, essa seria a tradução direta para God of War, Falun God Exatamente E meus amigos, é uma história muito interessante que eu acho que eu tenho que trazer aqui pra vocês Sim senhor Porque ela vai trazer a premissa dos acontecimentos entre God of War 3 e claro, God of War de 2018 E além disso, ela vai explicar vários acontecimentos que devem acontecer em God of War Ragnarok Inclusive, toda essa mudança do Kratos e claro, o retorno da personalidade dele Que é dita que será visceral em God of War Ragnarok Então meus amigos, caso vocês queiram saber de tudo isso, já vai deixando seu like Se tu ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever e não esquece de clicar no sininho Porque o Youtube não entrega o vídeo pra ninguém Então, bora lá Exatamente, meus amigos Pode-se dizer que God of War é um dos grandes hypes Sempre quando a gente fala dele aqui, a galera fica empolvorosa E a gente tá louco esperando uma gameplay ou um trailer Ou até mesmo um pequeno vazamento da data de God of War Ragnarok Que, é claro, pode acontecer a qualquer momento Esperamos muito por isso acontecer durante o TGA Não aconteceu Grande parte dessa culpa é um pouco nossa também É claro que muitos vazamentos diziam que iria aparecer no TGA e acabou não acontecendo Mas a gente também gera aquele hype, a gente pega e fica louco pra ver cada vez mais rápido alguma novidade Então a gente também tem que assumir um pouquinho dessa culpa, sim senhor E agora, a gente teve recentemente revelado que God of War Ragnarok Muito provavelmente deve aparecer em um evento novo da Sony Que pode acontecer entre janeiro e fevereiro Seria um Stage of Play e a Sony mostraria mais do game Só que enquanto isso não acontece, vamos focar naquilo que a gente tem de concreto A HQ de God of War, Fallen God Que já foi anunciada em 2020, finalmente ganhou data, exatamente Essa HQ foi anunciada em março de 2020 e ela deveria já ter saído Ela vai contar a história de Kratos chegando, claro, em Midgar Chegando no mundo nórdico Porém, ela foi adiada, ela foi adiada, ela foi adiada E infelizmente a gente ficou sem data em determinado momento Ela acabou até mesmo saindo depois do livro God of War Lore and Legends Que justamente conta a história de Kratos e Atreus após os acontecimentos de God of War 2018 E vai dar a ligação com o God of War de 2021 Exatamente, o Ragnarok Exatamente, creio eu que a ideia era ter lançado a Fallen God anteriormente Porém, isso não foi possível Não sei se Lore and Legends atrapalhou Não sei se foi relacionado ao Covid, não sei se foi a arte e tudo mais Mas agora a gente já tem a data de lançamento para essa maravilhazinha, sim senhor E a data será 10 de março de 2021 10 de março de 2021 E exatamente isso foi atrapalhado pelo Covid-19 E por isso somente agora ela será lançada Beleza? Esse livro, ele tem muita coisa interessante Essa HQ, né? Mas é aquelas HQs grossas, encadernadas Com, claro, desenhos e tudo mais Essa HQ, ela traz algo muito interessante Porque ela vai justamente ao lado da Santa Mônica e da Corse Trazer a premissa de como o Kratos foi parar em Midgar O porquê dele ir parar em Midgar Quais os acontecimentos o levaram lá O que estava acontecendo O prólogo já nos diz muito, caso a gente pare pra pensar Após derrotar Zeus e frustrar os planos de Atenas Atena, perdão Kratos crê que finalmente está livre de sua escravidão E então parte para o deserto na tentativa de se distanciar de sua casa E de sua vergonha Por tudo aquilo que aconteceu ao longo dos últimos games Exatamente Apenas para encontrar sua raiva e a culpa que o segue logo atrás Kratos então se enfurece contra o único inimigo que provou ser invencível Ele próprio Ele fica com raiva e toma ele como seu próprio inimigo Mas uma guerra contra si mesmo é invencível E apenas o convida à loucura A descrição indica que o conteúdo seja focado na evolução pessoal do Kratos E em suas mudanças Explicando como o semideus espartano Tornou-se o homem que é visto no título mais recente da franquia Lembrando que God of War Falangod é escrito por Chris Robertson Além de contar com a arte de Tony Parker Então olha que interessante A gente tem duas obras sendo lançadas logo antes do lançamento de God of War Ragnarok Uma explicando para a gente claramente tudo aquilo que aconteceu na vida do Kratos Após a batalha final entre ele e Zeus E claro a sua negativa em oferecer todo o poder da esperança para a Atena Exatamente E claro outro livro que vai fazer a ligação entre God of War 2018 E claro God of War Ragnarok Se a gente lembra de Ragnarok A gente já tem vários e vários e vários temas revelados Porque o livro já foi lançado né Se a gente lembra do God of War Claro, Lauren Legends Perdão E nesse livro a gente tem vários acontecimentos Como por exemplo O Thimble Winter Que é mais forte do que nunca O Thimble Winter é tão gelado Que faz com que criaturas Somente as criaturas resistentes ao gelo Passem a pairar por Midgar Isso também mostra durante o livro Que o Kratos tem que novamente se render a sua fúria E voltar a utilizar em exaustão a sua Blades of Chaos Porque o Machado Leviatã que pertenceu a sua esposa Já não tem mais serventia O Machado Leviatã é capaz de causar ataques congelantes Porém todos os inimigos que estão agora em Midgar São capazes de suportar o Thimble Winter Que talvez gere um frio ainda maior do que o próprio Leviatã Olha que coisa louca meus amigos Lá também é dito que O próprio Kratos agora treina De maneira louca Insandecida E ele tem ódio de Thor Ele quer vingança Ele tá com raiva Ele tá mais nervoso Ele culpa Culpa Thor e Odin Pelo que ele teve que voltar a fazer Voltar a ser Durante os eventos do jogo de 2018 Muito provavelmente também aqueles acontecimentos Onde ele reencontra Zeus Reencontra Atenas Atena o tenha marcado de uma maneira profunda Que não fica muito explícita lá no primeiro game Zeus sim Zeus a gente pode ver até que ele fica muito cabisbaixo Muito balançado com aquilo lá Mas Atena ele passa por ela como se fosse somente um fantasma Que é Agora provavelmente no Lauren Legend A gente teve tudo isso revelado Como isso vai afetar Kratos em 2021 no Ragnarok Aí você imagina agora saindo justamente uma HQ Olha que coisa impressionante Que vai mostrar essa ligação E por isso a gente deve ter então Todo esse ódio explícito do Kratos No God of War Lauren Legends Porque essa HQ vai mostrar os percalços As dificuldades Todo o sofrimento de Kratos em abandonar essa raiva Em abandonar esses percalços da vida lá na Grécia Toda a sua revolta vai ser explorada Porque foram anos e anos e anos e anos Se livrando daquela carga negativa De todos aqueles acontecimentos na Grécia Para em um prazo de dias Baldur, Thor e claro Odin Obliterarem tudo aquilo Onde Kratos novamente volta a ser o fantasma de Esparta Que como é dito no prólogo da HQ É o seu maior inimigo O seu maior inimigo é o fantasma de Esparta Ninguém tirou a sua paz Ninguém o deixou tão ensandecido Ninguém fez com que ele se tornasse um demônio Quem o fez isso tudo foi ele mesmo É claro Por causa de acontecimentos causados por outros deuses Isso daí sem dúvida Só que ele é aquele que é detentor de toda aquela raiva De todo aquele ódio De toda aquela vingança E agora a gente tem novamente Kratos Retornando a esse ódio Então essa nova HQ O Deus Caído A queda de um Deus Vai ser muito interessante Para a gente fazer a ligação Com o próprio God of War Lore and Legends Que traz a ligação entre os dois últimos jogos Então a gente tem agora dois materiais de leitura Que é justamente Fallen God e Lore and Legends Que vão preencher as lacunas entre três jogos É formidável E eu recomendo que todo mundo que é fã de God of War Adquira ou pelo menos tente ler online Porque caras Vai ser espetacular Eu tenho certeza Esses trabalhos que a Dark Horse faz Para quem não conhece É uma editora de quadrinhos muito boa E claro Sempre com uma pegada muito mais pesada Do que os quadrinhos tradicionais A Dark Horse faz um trabalho espetacular E creio eu Que essa HQ Será muito boa Muito forte Vai manter a essência violenta E visceral de God of War E claro Vai trazer cenas pesadíssimas Dessa vida Pré-Midgar Do Kratos E claro Muito provavelmente também vai mostrar O porquê de sua mudança E como ele então Se tornou um homem melhor Junto de Faye Eu tô muito louco pra saber Caras disso tudo E vocês Como vocês estão Tão afintamente Pegar esse material E curtir demais Comentem aí O que vocês acharam disso tudo Eu espero que tenham curtido esse vídeo Caso tenham curtido Não esquece de deixar o seu like Se tu ainda não é inscrito no canal Pô se inscreve E não esquece de clicar no sininho Porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém Então falamos da ganga Aquele abraço E fui! Tchau 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 Tchau